Oi gente, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês e no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer slice cake ou bolo fatia, bolo de fatia, traduzindo Essa receita, gente, fica a coisa mais linda do mundo, como vocês acabaram de ver aí É essa fatia do bolo perfeita, linda, maravilhosa, completamente simétrica, distribuída entre camadas de massa e camadas de recheio na mesma altura Perfeito, gente, é muito bonito, você come primeiro com os olhos E essa é uma ótima receita pra você aí que trabalha com faça e venda de doces Você pode incluir esse slice cake, esse bolo de fatia aí no seu portfólio de vendas também Que eu tenho certeza que vai ser o maior sucesso, gente Todo mundo ama um bolo e ainda mais um bolo assim recheado, um bolo de festa Só que nem todo mundo é tentado a comprar um bolo inteiro de aniversário, por exemplo E fazendo dessa forma, cortando as fatias, você pode embalar cada uma individualmente aí num plastiquinho Isso aí pra vender que eu tenho a certeza que vai ser o maior sucesso Todo mundo vai querer comprar, tá? Ou também, quem não quiser fazer pra vender, pode fazer pra aniversário, pra casamento Já imaginou só, naquele aniversário, você chegar ali com as fatias prontinhas Cada um pega o seu, tenho certeza que vai ser o maior sucesso, assim como eu já falei, tá? Mas primeira coisa, antes de eu te ensinar a fazer a montagem desse bolo aqui Te dar várias dicas sobre ele Primeira coisa, já deixa o like no vídeo Se inscreve no canal se você não for inscrito E assim que se inscrever, já ativa o sininho de notificações Que é pra você não perder nenhuma notificação de vídeo novo, tá? E agora chega de falação e partiu começar a receita Roda a vinheta Como eu falei pra vocês, a tradução desse bolo de slice cake é bolo de fatia Ou bolo fatia É basicamente o que ele quer dizer E é também o que é É um bolo montado, que não tem acabamento lateral Só por cima E aí a gente corta em fatias E como eu falei pra vocês, geralmente é vendido dessa forma Você embala ele ali num saquinho e vende assim Eu vou deixar aqui pra vocês, passando na tela Algumas ideias de sabores, de montagem De como fica esse bolo montado Além do que eu vou ensinar pra vocês, tá? Mas tá aqui algumas outras ideias pra você se inspirar E você pode variar os sabores Sabor da massa, sabor de recheio A montagem, enfim É só uma base pra você aí fazer da forma que você quiser E como eu falei, vai ser um sucesso, tá? Mas antes de tudo Vamos pegar tudo que a gente vai precisar Pra montar esse bolo aqui Porque por enquanto a bancada tá vazia, né? Então tudo que eu vou precisar pra montar esse bolo Agora tá aqui na bancada, gente Começando pela forma Eu vou usar essa forma aqui Que é uma forma de bolo inglês Ou uma forma de pão Que eu até peguei uma régua pra falar exatamente o tamanho dela pra vocês Ela mede 21 por 11 E tem 10 centímetros de altura, tá? Esse bolo aqui precisa ser um bolo retangular E numa forma alta Precisa ser alto pra ter essa característica de slice cake Dá pra fazer numa forma redonda, Edu? Dá Você vai ter mais trabalho pra cortar E não vai ficar exatamente a proposta do slice cake Então tem que ser feito numa forma quadrada Ou retangular e alta, tá? Eu sempre gosto de montar os meus bolos Não importa se é esse aqui Ou qualquer outro tipo de bolo Na forma, gente Facilita muito Deixa aquela montagem bem bonita Bem estruturada E como esse bolo precisa ser bem simétrico Entre as camadas de massa e recheio A forma ajuda demais, tá bom? Não assei a minha massa de bolo necessariamente nessa forma aqui Mas eu cortei ela do tamanho da minha forma Ou seja, 21 por 11, né? É, esse é o tamanho da minha forma E falando em massa de bolo Tenho aqui a minha massa maravilhosa Olha essa massa, gente Que coisa linda Olha isso Como ela fica pretinha Fofinha É uma massa bem chocolatuda E eu já te ensinei Num vídeo separado Cheio de detalhes Com várias dicas Passo a passo Bem certinho Daquele jeito que vocês já sabem Num vídeo que já tem aqui no canal, tá? Foi o penúltimo vídeo aqui Antepenúltimo, na verdade Vou deixar aqui em cima E também vou pedir pra edição Colocar um pedacinho dele pra vocês Confere aí Tenho aqui também os recheios Os dois recheios que a gente vai usar Pra fazer o nosso slice cake Brigadeiro de chocolate preto E brigadeiro de chocolate branco Também já ensinei pra vocês Esse recheio aqui Que na verdade é a mesma base E no final você consegue fazer Dois sabores diferentes Nesse vídeo que tá aparecendo aqui em cima Que eu também vou deixar um pedacinho Agora pra vocês Confere aí Aqui eu passei os meus recheios Pra um saquinho de confeiteiro Sem bico nenhum, gente Daqui a pouco eu vou cortar A pontinha aqui com uma tesoura Só pra facilitar Eu também sempre gosto E fica a dica pra vocês De rechear o meu bolo Colocando o recheio assim Num saco de confeiteiro Assim você consegue fazer Uma camada mais uniforme Mais ali certinha Mais retinha Do que se você fosse pegar Com a colher E ir colocando aqui Você não tem uma precisão muito boa Então assim com o saco de confeiteiro Você consegue fazer aquela camada Bem bonitinha, sabe? Um saquinho Esses saquinhos que a gente compra em mercado Sabe? De rolo Ou você pode pegar algum ali também Numa fruta Que você for pegar na quitanda Enfim Abre ele E a gente vai forrar ele na forma Pra conseguir fazer a montagem do bolo E pra molhar Essa massa de chocolate Já é bem molhadinha Mas eu sou a pessoa Que gosta do bolo bem molhadinho Não me vem com bolo seco não Que eu não gosto, gente Então separei um pouquinho de leite Aqui na bisnaga Pra poder molhar Mas se você não quiser Ou se quiser molhar com outra calda Além de leite Você pode ficar à vontade, tá? Como eu falei Essa daqui é a base E você pode usar a sua criatividade A partir disso E fazer um bolo com fruta Pode colocar morango Só que daí você tem que ter consciência Que a durabilidade baixa Quando você coloca a fruta fresca Dentro de um bolo, tá? Ainda mais morango Que costuma soltar muita água Então vou dar uma dica aqui pra vocês De usar, por exemplo Uma geleia de morango Já ensinei aqui no canal também E é super simples de fazer, tá? Assim você não tem esse problema De juntar água E de ter uma durabilidade menor Dentro do seu bolo, tá? Pode colocar uva Pode colocar alguma castanha Nozes, enfim Dá pra incrementar Da forma que você quiser, tá? Então bora começar a montagem Ó, vamos começar aqui Pelo saquinho plástico Vou forrar ele aqui No fundo da minha forma Fundo e laterais Vou deixar ele bem esticadinho aqui Vou vir com a primeira camadinha do bolo Como essa massa é muito fofinha Eu tô com medo dela quebrar, gente Então eu vou pegar aqui Com a ajuda da régua Ó Olha que perfeita Que fica essa massa Muito bonita O cheirinho de chocolate Que tá aqui também Que ela exala É muito bom Vamos começar então Com a primeira camadinha de massa E aí é natural Do saquinho afundar Você vem puxando A cada camada Que você for fazendo Pra ficar bem esticadinho, tá? Vou vir agora Com a bisnaguinha de leite Vou dar uma regadinha Só um pouquinho Só pra deixar mais úmido Como eu falei pra vocês E agora é a hora do recheio Vou começar pelo recheio De chocolate branco aqui Vou fazer uma pontinha Com a tesoura E vou fazer uma camada E olha Como eu falei O saco de confeiteiro Te dá uma precisão Muito boa Da camada do recheio E o bonito desse bolo Como ele fica aparente A gente serve ele Já cortado A fatia, né? Já cortada É legal que fique Tudo na mesma proporção E na mesma altura O tamanho da camada de recheio Na mesma altura Da massa E por aí vai, gente Pra ele ficar bem simétrico Olha que perfeito que fica Não precisa nem alisar Tá? Só fazer a camada mesmo E aí a partir daqui É só seguir A mesma linha de montagem Agora vem mais uma camada De massa Sempre puxando O plastiquinho Pra cima Pra não deixar ele enrugado Pra ele ficar bem retinho E aí, ó Dá uma pressionada De leve Não precisa nem fazer força Apertar aqui por cima Porque não é preciso É só mesmo Ajeitar aqui, ó Acomodar Grudar A camadinha de massa Na camada de recheio E aí vou repetir O mesmo processo E agora vem O recheio de chocolate Última camada Agora aqui, ó Puxou bem Todo o plástico Molhadinha na última camada E aí a gente vai cobrir tudo aqui E vai levar pra descansar Gente, essa etapa de descanso É uma etapa essencial pra Pra qualquer Pra qualquer tipo de bolo Que você tá fazendo, tá? Qualquer montagem de bolo É essencial ter esse tempo de descanso Isso pra que o recheio Termine de chegar na consistência Que ele precise Também o bolo Fica mais gostoso Porque fica meio que Marinando na geladeira Pegando todos os sabores A massa Fica bem molhadinha Bem úmida E fica tudo muito Bem estruturado, gente Quanto mais tempo Na geladeira Você conseguir deixar Melhor fica Pra gente conseguir Depois desenformar Esse bolo E fazer aquela fatia Perfeita Aquela fatia Bem bonita, tá? Você pode deixar De um dia pro outro Ou no mínimo Deixa umas 5 horas Aí na geladeira Tem que ser na geladeira Não congelador Tá? Não congela esse bolo, não Deixa ele na geladeira E bastante tempo E tem que cobrir Vou até passar Mais uma camada De plástico Aqui por cima Pra ele não pegar Aquele gostinho, sabe? De geladeira Que geralmente fica Então cobre bem aqui E bora Pra geladeira Dia seguinte Por aqui, gente E o bolo Ficou a noite inteira Na geladeira Tá? Como eu falei pra vocês Quanto mais tempo Você conseguir Deixar ele na geladeira Melhor fica E agora chegou A hora da gente Desenformar Vou tirar então Todo esse plástico Aqui E aí vou virar Aqui nessa tábua Olha isso Que coisa Perfeita Gente Olha que coisa Linda Que ficou Esse bolo Muito retinho Tá muito lindo, né? Agora a gente Vai fazer a decoração Aqui por cima Como eu falei pra vocês Esse bolo Não precisa De decoração Aqui na lateral Não precisa Passar cobertura Nenhuma Porque Tem que ficar Aparente Essas camadas De recheio Gente E vamos combinar Que é até um pecado A gente passar Uma cobertura Aqui do lado Tá tão bonito Essa lateral Aqui dele Aqui eu vou usar De cobertura Aqui por cima Os próprios recheios Que sobraram Eu passei Pra um saco De confeiteiro O recheio Também dá Um ponto de bico Maravilhoso Então pra você Usar E pra fazer Algum tipo De decoração Com bico Gente Dá super certo Vou usar Aqui o bico Tipo Pitanga E o bico Pétala Mas você pode Usar qualquer um Que você tenha Por aí Tá bom? E também fazer A decoração Do jeito que você Quiser Do jeito que você Achar mais É bonita Finalizei aqui Com os granuladinhos De chocolate E olha Que lindo Que ficou Gente Muito lindo Muito lindo né Agora vem Que eu vou Te ensinar A fazer A montagem Do slice cake Como se fosse Pra você Vender Ó Sabe o que Que é isso aqui? Vou mostrar pra vocês De pertinho Isso daqui É a embalagem Aonde a gente Vai servir Aonde a gente Pode vender A fatia Do slice cake É essa base Zinha aqui De papelão Branquinha assim Tá vendo? Na verdade Ela vem retinha Assim ó Vou pegar uma aqui Pra vocês verem Como que faz Ela vem assim Retinha E aí tem as marcações Aqui Das dobras A gente dobra Uma vez E dobra Outra vez Aqui ó E a fatia Do bolo A gente encaixa Aqui ó Então tem que cortar Mais ou menos Nessa espessura Pra ficar certinho Mais ou menos Um dedo e meio De espessura Você pode medir Com uma régua Também Tá? Vem com um plastiquinho Celofane também Pra gente Embalar O bolo Bem certinho E você encontra Em qualquer loja De confeitaria Loja de embalagem Ou pode comprar Pela internet Também Tá gente? Uma faca Bem afiada Tem que ser Uma faca Bem afiada Pra não mastigar O seu bolo E pra ele Ficar com a fatia Bem bonita Como eu falei Pra vocês Esse bolo Primeiro a gente Come com os olhos Então tem que ficar Aquela fatia Bem perfeita Bem bonita Com uma mão Eu pego o plástico Vou Colocar a faca Aqui bem retinha Mais ou menos A distância Que eu preciso O tamanho Da fatia Que eu preciso Aqui E aí eu vou Cortando Cortei tudo Venho Deito A fatia Aqui no plástico E a cobertura De cima Pode dar Uma manchadinha No recheio Branco Aqui Mas se acontecer Isso É só você Vim Dá uma Lisadinha Pra limpar Pra ficar Bonitinho Como eu falei Pra você Linda a fatia Né? E aí você vai Embalar Normalmente Da melhor Forma Que você Conseguir Eu não sou Muito bom Pra fazer Embalagem Não Viu Que beleza Vai ficar Mais bonito Pega Aqui a Partezinha Branca Encaixou Aqui E olha Que gracinha Gente Que coisa Mais Linda Que fica A fatia Perfeita Imagina Só Você recebeu Um negócio Desse Aqui Muito lindo Né? E aí É só Fazer A mesma Coisa Com O Restante Tá Gente Tá Delicioso Caramba Tá Muito Bom A massa Tá Muito Fofinha Molhadinha Super Chocolatuda Você sente O sabor Do chocolate Mais forte Dos recheios Super cremosos Não Ficam Muito Doces Eu Tô Falando De boca Cheia Incrível Incrível Gente Muito Bom E aqui Com o Bolo Desse Tamanho Na Forma Daquele Tamanho Eu Consegui Fazer Aqui Gente Nove Fatias Mais Ou Menos Todas Aí Com O Mesmo Tamanho Tá Claro Que Se Vou Fazer Para Vender É Bom Você Pesar É Bom Você Medir Com A Régua Bem Certinho Mas É Só Para Vocês Terem Uma Noção De De Vem De 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 se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha esse vídeo para todo mundo ver, para aquele amigo aí que está precisando complementar uma renda, quer vender alguma coisa, não sabe o que vender, manda esse vídeo para ele, que é uma ótima solução, tá? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente!